Ele sonhou, cadê o som? O som tá aqui, tá bem? Tá, vamos lá. Ele sonhou, cadê o sonho? Deixa eu parar aqui. Cadê o sonho? Peraí, peraí, aqui. Sonhei que via uma abobrinha, a girimum, né? Aqui no Nordeste, pendurada. Quando colhi, era uma banana enorme e sem casca. Aí, o primeiro fator é o engano, né? Você tá sendo enganado. Ou poderá se enganar. Hã? É. Ela tinha cheiro de avinagrado, estava azedo. E não dava para comer e nem nada. Então é uma situação de engano. Cuidado, viu? É uma situação de engano. Possivelmente, essa abobrinha seja uma pessoa. Ou uma situação de engano. É. Você tá entendendo? Porque era uma abobrinha, ou seja, era um girimum, uma abóbora. E depois, quando você colher, era uma banana já descascada. Então isso remete a engano. Ela tinha cheiro de avinagrado, ou seja, estava azeda. E não dava para comer e nem nada. Então, situação azeda é uma situação ruim. Então, é uma situação ruim. É. Então, é uma situação ruim. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ok, olha a chuva. Então, vamos lá. Repetindo o sonho direitinho, tá? Graças a Deus pela chuva. A situação de engano, porque ele pensava que era abobrinha pendurada. E era uma banana já descascada. Sem casca. E era azeda. Então, a situação azeda não é uma situação boa. Tá? E não dava para comer. Então, é uma situação que não presta. Tenha cuidado nas escolhas, nas amizades. Cuidado para não ser enganado. Tá? Cuidado para não ser enganado. Talvez você pensam uma coisa e a outra. Todos nós somos fracos, né? Todos nós temos possibilidade de ser enganados. Né? Mas o sonho está mostrando. É uma situação enganosa. Você pensa uma coisa e a outra. É uma abobrinha. Não. É uma banana descascada e azeda. Não dá para comer. Então, cuidado com as decisões e preste atenção na vida. Tá bom? Uma situação de engano esse sonho representa.